Pessoal, aqui mais um clássico dos anos 60, é um Juliette todo original, em quarta de voz. Eu gosto de estar sempre mostrando o instrumento, a parte superior, a parte de trás do acordeon. As pessoas estão vendo aí, é um instrumento muito conservado, vocês podem ver que as percalinas do instrumento não tem desgaste. É um desgaste natural do tempo, por ser um instrumento que tem seus 50 anos, eu gosto sempre de falar sobre a originalidade do instrumento. O que não é original nesse instrumento é as alças, a alça do baixo e as alças de ombro, estava muito ressecada, aí a gente colocou um kit original já personalizado. Eu gosto de estar mostrando a parte de baixo do instrumento também. As pessoas estão vendo aí, a originalidade do instrumento, está dando um reflexo aí. Isso não é mancha, é um óleo que a gente passa no instrumento e às vezes fica o sinal de dedo, para conservar o instrumento. Mas não tem quebrado, não tem assim nada que desabona o instrumento. Ela tem a mala dela, a mala é essa que está nas fotos do anúncio, né? A partir de hoje à noite vai estar postado no LX, no Mercado Livre e no próprio site da loja, Armazém do Acordeon, www.armazendoacordeon.com.br O teclado dela é de marfim, sabe? Aquele riscadinho, não sei se eu aproximar para as pessoas perceberem, aquele amarelinho é riscadinho. Então é um instrumento muito bom, eu sempre falo, eu não sei tocar, mas posso estar fazendo algum barulho aqui, só para as pessoas perceberem o timbre de voz que tem o instrumento. É um instrumento, é um instrumento muito bom. Deixa eu abrir aqui. Vamos no natural primeiro. Tem um agudinho aqui. Tem um mais intermediário, né? Normalmente é o master, né? O mais usado. Muito bom de som. O som é bem cheio, incorporado. Vamos aqui agora. Com o bassone. Gosto de estar falando também, tem um teclado raso, muito macio. Você afunde ele bem pouquinho. Muito macio. O bandanion. O órgão. O acordeon. O armônio. O celeste. O órgão. O ar nesse aqui, né? Agora é o violino. O violino dela é muito bonito. O clarinete e o violino. Bem parecido um com o outro. Esse é o violino que é de tocar as modas do trio Parada Dura, né? Éögliche o violino, né? O som é que eu não só quero fazer aqui. Então você agora vai partir. Então você vai partir daqui pra 3 da padrão. É verdade? adan. Qualquem vai para vender? Essa é a místa. Bedeuiff. Muito bonito o timbre dele Pressão do fole, durinha, não vaza nada Vamos continuando aqui, agora é o clarinete Depois é o aboé Depois é o piccolo Desmanche lateral Muito boa Não tem defeito, só falta o tocador Interessados, pode estar entrando em contato A gente manda para todo o Brasil Transportadora, correio Está lá no LX Mercado Livre e no site da loja Armazém do Acordeon Qualquer coisa nós estamos à disposição Quem comprar fica satisfeito